Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Sabe o que vai ser destaque no Dentro da Área desta semana? Com gols no segundo tempo, Sampaio Correia e Novo Horizontino empatam no Castelão. CPI do futebol, inicia oitivas para ouvir testemunhas. E mais, ex-jogador Zico recebe medalha do mérito legislativo canhoteiro da Assembleia Legislativa. Tudo isso agora, no Dentro da Área, que já começou. Dentro da Área Começando, eu já inicio o programa chamando meu querido amigo Gregório Dantas. Greg, seja bem-vindo. E aí, Dani, tudo bem? Tudo certo. Como é que você está? Tudo tranquilo, final de semana de boa. Tranquilo? Tudo certo. Assistiu as rodadas aí do Campeonato Brasileiro? Com certeza. Secou muito os adversários do Sampaio? Alguns deram certo, outros não. Depois a gente fala disso, né? Porque a gente começa com o giro da área, né? Justamente. A gente começa o programa de hoje trazendo o giro da área. Tem destaque para a maranhense Raíssa Leal ganhando o Prata em Sidney. E também tem destaque para o Beach Soc amaranhense. Feminino e masculino garantindo ouro lá em Fortaleza. Depois de uma fase classificatória perfeita, a skatista maranhense Raíssa Leal terminou com a medalha de prata na etapa de Sidney na Austrália da Liga Mundial de Skate Street. No último fim de semana, a Raíssa acabou sendo superada pela australiana Chloe Covell. Nesta etapa, a Fadinha buscava voltar ao pódio, já que na etapa do Japão havia terminado na quarta colocação. A maranhense liderava o circuito quando viu Chloe virar o jogo, na última volta. Raíssa ainda teve a chance de tentar reverter o resultado em sua última manobra, mas errou a execução e ficou mesmo com a prata. O terceiro lugar ficou com a japonesa Momiji Nishihua. A última etapa da SLS será no Brasil, em São Paulo, entre os dias 2 e 3 de dezembro. O Sampaio fez a dobradinha na Nordeste Cup, a etapa regional do Circuito Brasil de Beat Soccer. A Bolívia Querida das Areias levantou a taça na praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará, tanto no feminino quanto no masculino. No masculino, o tricolor venceu os donos da casa, o Fortaleza, por 3 a 0. E, curiosamente, o feminino também venceu o Fortaleza, também por 3 a 0. Com os resultados, o Sampaio avança nas duas categorias para a etapa nacional do Circuito Brasil de Beat Soccer, que vai ser realizado lá no Rio de Janeiro, no mês de dezembro. Lembrando que, no masculino, o tricolor é o atual campeão. Está aí o giro da área bem bacana, o Beat Soccer ganhando o ouro tanto no feminino quanto no masculino. E que legal, os dois, tanto no feminino quanto no masculino, ganharam de 3 a 0 em cima do Fortaleza. É verdade, né, Dani? Tudo certo aí para o Beat Soccer do Sampaio Corrêa. A gente sempre destaca que este é um ano de centenário do Sampaio Corrêa, gente, viu? Ano de centenário. E o Sampaio Corrêa de Campo, né, futebol, está demonstrando nada. Mas o Beat Soccer está fazendo o seu papel. O Sampaio já ganhou competições a nível nacional, foi vice-campeão da Libertadores, e agora ganha essa etapa nordeste do Circuito Brasil de Beat Soccer, tanto no masculino quanto no feminino. Sucesso, dois resultados de 3 a 0, né, o Sampaio ganhou o Fortaleza tanto no masculino quanto no feminino. No feminino, a presença da Adriele, né, a melhor jogadora do mundo aqui do estado do Maranhão, da região dos lençóis maranhenses, né, e no masculino, a presença de três jogadores importantíssimos do Sampaio Corrêa. Bobô, Edson Huck e Datinha, né, que já foi... Convocados, inclusive. Isso, que já foi melhor do mundo de Beat Soccer, camisa 10 da seleção brasileira, e os três, eu trouxe isso porque os três convocados para a seleção brasileira, que vai jogar o Mundialito, né, na Espanha, agora no mês que vem. Então, são três representantes dentro da seleção brasileira que jogam no Sampaio Corrêa. Bom lembrar também que com a vitória dentro desse circuito nordeste, o Sampaio Corrêa se classificou para o circuito, para a final do Circuito Brasil, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro no mês de dezembro. Não é isso, Dan? Então, o centenário do Sampaio sendo coroado pelo Big Soccer. Exatamente, coroado pelo Big Soccer, que é o que sobrou, né, não está dando certo no futebol, mas no Big Soccer o Sampaio está representando muito bem. Falando de Raíssa Leal, fadinha do skate, Dani, a fadinha do skate conseguiu a prata, né, em Sydney, em mais uma etapa da SLS, né. É bom lembrar que a Raíssa Leal, inclusive, já tinha ganhado nos Estados Unidos, a etapa de Chicago, né, nesse ano de 2023. Ela foi campeã lá e o Kevin Hoffler, o brasileiro também, foi campeão no masculino. Na etapa de Tóquio, Dani, no Japão, a Chloe Covell foi a campeã e a Yuto Origome do Japão ficou com... O Yuto Origome do Japão ficou com o título do masculino. Na etapa de Sydney, né, que foi a que acabou agora, né, a Chloe Covell ganhou novamente da Austrália e o Felipe Gustavo do Brasil ganhou no masculino. Agora nós temos mais uma etapa, que será em São Paulo, com data ainda definida, e a gente vai torcer pelo título da nossa querida Raíssa Leal, a fadinha do skate lá de Imperatriz. Que vai em busca do bicampeonato. Isso, em busca do bicampeonato. Agora a gente vai falar de CPI do futebol. Na última terça-feira foi ouvido o presidente da Federação Maranhense de Futebol, o Antônio Américo, e também o presidente da Comissão de Arbitragem da FMF, o Marcelo Filho. A repórter Milena Dutra acompanhou as oitivas, né, na última terça-feira, e traz os detalhes aqui no Dentro da Área. Nessa terça-feira, os deputados da CPI das Apostas deram início às oitivas, momento em que são coletados depoimentos importantes para os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o suposto esquema de favorecimento de apostadores durante partidas de futebol maranhense e do brasileirão da Série C. Iniciamos as oitivas, hoje ouvimos o presidente da Federação e da Comissão de Arbitragem da Federação Maranhense. Foram informações válidas, acredito que os próximos atos da CPI serão baseados nas informações prestadas através da oitiva das testemunhas. Já estamos recebendo documentos também, acredito que a CPI vai avançar e se Deus quiser, vamos ao final entregar um resultado positivo, um relatório positivo que vai blindar o futebol maranhense, de quem, de alguma forma, utiliza de artifícios para manipular resultados, para obter lucro. Os deputados fizeram perguntas primeiro ao presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo. Ele foi convocado na condição de testemunha. A CPI questionou ainda o presidente da Comissão de Arbitragem da FMF, Marcelo Filho, também convocado a depor como testemunha. A comissão foi instalada em agosto deste ano, na Assembleia Legislativa do Maranhão, a pedido do deputado doutor Iglesio, depois de denúncias de apostas irregulares durante as partidas. A CPI quer investigar o suposto envolvimento de jogadores, dirigentes e ex-dirigentes de clubes, além de árbitros de futebol, na manipulação de resultados. Hoje nós ouvimos o delegado, Leonardo, da DECOM, que nos falou sobre algumas situações do inquérito que está sendo conduzido pela delegacia, sob o comando dele, inclusive. Tivemos a oportunidade de ouvir o presidente da Federação, Antônio Américo, o presidente da Comissão de Arbitragem, Marcelo Filho, ambos. Já percebemos algumas inconsistências em relação aos depoimentos dos mesmos. E essa fase inicial da CPI de doitivas, de observação de depoimentos, de anotação de inconsistência, de produção de novas provas é um momento muito importante. Eu fico extremamente satisfeito porque nunca se discute sobre o futebol maranhense. O futebol maranhense é um tanto quanto esquecido. E a gente caminha com muita dificuldade, porque fazer futebol é muito caro. E a gente vê com bons olhos. A gente agradece, inclusive, ao parlamento estadual, aos deputados que estão aqui trabalhando para tentar depurar o futebol maranhense. E se for encontrada alguma irregularidade, que se encambie aos órgãos competentes para punir aqueles que possivelmente estejam envolvidos. Os trabalhos da CPI e das apostas têm um prazo de 120 dias para serem concluídos. As oitivas vão continuar na reunião da CPI, marcada para a tarde da próxima terça-feira. A gente já tem um norte a ser seguido conforme o relatório dessas pessoas. Novos documentos, novas provas estão vindo. E a gente está se reunindo, se organizando, acima de tudo, para dar continuidade a esses próximos passos. Próxima semana tem novamente essas reuniões, novas pessoas vão ser ouvidas. E a nossa forma como relatoria é isso, é ouvir a população, ouvir quem está envolvido nessa situação. E, acima de tudo, no final, dar um relatório concreto, coeso, e, acima de tudo, com responsabilidade para a população. Está aí, Greg. Mais uma terça-feira com a CPI do futebol aqui na Assembleia Legislativa. Dessa vez tivemos duas pessoas sendo ouvidas. É o presidente da Federação Maranhense de Futebol e também o presidente da Comissão de Arbitragem. É verdade. Na categoria de testemunhas. Foram ouvidos na categoria de testemunhas o presidente Antônio Américo, presidente da FMF, e também o Marcelo Filho, Marcelo Bispo Nunes Filho, que foi árbitro, presidente da Comissão de Arbitragem de Futebol da FMF. É bom lembrar que a CPI das Apostas no Futebol está investigando, a pedido do deputado Dr. Iglesio, esse possível esquema de organização de apostas, de ganho de algumas pessoas dentro do futebol. não estamos falando necessariamente de ganhar jogos ou de perder jogos ou de empatar jogos. Estamos falando de departamentos, coisas dentro do futebol, setores, como é que eu vou chamar? De setores, coisas, departamentos, momentos, lances, muitas coisas dentro do futebol. Por exemplo, quantidade de escanteio, por exemplo, quantidade de chute a gol, por exemplo, tomar um cartão amarelo, tomar um cartão vermelho, cometer um pênalti. Então não é apostado simplesmente se um time vai ganhar ou perder, ou se vai empatar. É apostado coisas, fatores que fazem parte dentro do universo do que é um jogo de futebol. Ou seja, acaba com o caráter lúdico do futebol totalmente, porque você está assistindo uma coisa completamente artificial. Então, por isso que a CPI do futebol está trabalhando. Inclusive, na última terça-feira, onde foi ouvido o Antônio Américo e também o Marcelo Filho, o doutor Iglesias, o deputado estadual, disse que houve algumas inconsistências entre os dois na escala, quanto a escala de arbitragem. Esse é o primeiro ponto que a gente pode ressaltar, deixar isso registrado, porque é importante. E também, Dani, a gente tem que lembrar que essa CPI do futebol, ela acontece toda terça-feira, tem horário marcado, viu gente? É toda terça-feira, aqui, às quatro horas da tarde, na sala de comissões Valdir Filho, aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, todo mundo que vai ser ouvido como testemunha, ou como acusado, pode ser ouvido durante as terças-feiras, às quatro horas da tarde, na Assembleia Legislativa do Maranhão, na sala Valdir Filho. O processo está acontecendo, lembrando que o presidente, aliás, que o relator da CPI, o Davi Brandão, inclusive deu uma entrevista para a Rádio Assembleia agora na semana passada, falou de todos os trabalhos que estão sendo realizados pela CPI do futebol, e o presidente Osmar Filho está conduzindo esses trabalhos para que a gente consiga sanar todas as dúvidas e diminuir a possibilidade dessas armações que, inclusive, o Ministério Público de Goiás provou, né? Inclusive, os jogadores já foram afastados do futebol, alguns por um período, alguns permanentemente, como é o caso do Paulo Sérgio, que pegou 600 dias. 600 dias. Praticamente já terminou. O Catatau banido do futebol. Terminou a carreira dele. O Catatau, que também era do Sampaio Corrêa envolvido, no caso, foi banido do futebol. Então, os desdobramentos estão acontecendo e o Maranhão está dando seus passos. E aqueles jogadores que estavam naquele grupo de WhatsApp, será que já saíram um por um, Greg? Eu acho que eles não só saíram, como alguns saíram até do futebol. Do futebol, inclusive. Exato. A gente vai para o intervalo e logo após o intervalo, a gente vai trazer a homenagem ao ex-jogador Zico, entregue, inclusive, pela casa, pela Assembleia Legislativa. Segura aí que após o intervalo a gente volta. De volta com o Dentro da Área desta semana, agora a gente vai destacar a medalha canhoteira que foi entregue para o Arthur Antunes Coimbra. Você sabe quem é ele? É apenas o Zico, gente. Ele recebeu, no último fim de semana, a medalha da Assembleia Legislativa pelo deputado Neto Evangelista e a gente acompanha agora na reportagem. A medalha foi em reconhecimento à história de vida e trajetória de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, na defesa e valorização do esporte dentro e fora de campo. O ex-jogador de futebol e eterno Zico foi agraciado com a medalha do mérito legislativo José Ribamar de Oliveira Canhoteiro, uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa do Maranhão. A homenagem a um dos maiores líderes do futebol brasileiro foi proposta pelo deputado estadual Neto Evangelista. A gente só pode reconhecê-lo, reconhecê-lo através da medalha que nós temos na Assembleia Legislativa para aqueles que prestam um serviço para o desporto e lazer, que é a nossa medalha canhoteiro. Canhoteiro que foi um jogador também da seleção brasileira, que é filho do Maranhão da cidade de Coroatá e essa homenagem eu tenho certeza que é justa, concedida por unanimidade por todos os pares da Assembleia. A entrega da medalha foi feita durante a participação de Zico em um evento de esporte na cidade, no qual palestrou e compartilhou sua experiência e trajetória com os torcedores apaixonados. O deputado entregou a ele a merecida medalha, que brilhou em seu peito como um símbolo de reconhecimento e gratidão por sua importância para o futebol no país. É gratificante, né? Você sempre ser homenageado em vida, né? Então, sinal de que o trabalho foi bem feito. É uma gratidão total a quem está me oferecendo. Muito obrigado. Greg, o Zico recebendo essa homenagem aqui da casa, que legal. É, bem legal, né? A gente pôde acompanhar a reportagem da nossa amiga Luísa Nunes, rapaz. Que o Léo Magno lembra, começou aqui como estagiário e hoje aí, ó, fera da comunicação. Nossa repórter aí foi acompanhar essa homenagem ao galinho de Quintino, Zico, rapaz. Muito sucesso pela camisa do Flamengo, camisa da seleção brasileira. Jogou no futebol japonês, no futebol italiano. Foi técnico do Japão. Foi técnico também do Fenerbahçe na Turquia. Então, assim, o Zico não tem uma história enorme dentro do futebol. Pra quem não lembra do Zico, foi um dos maiores craques da história do futebol mundial. Não é brasileiro, não. É do mundo. O Zico foi um fenômeno, viu? Mais de 800 gols na carreira. Um absurdo. Um jogador absurdo. Jogador de todas as torcidas, se a gente for analisar. Isso. Jogador de todas as torcidas. E merecidamente ganha essa medalha de mérito legislativo canhoteiro. Pra quem não sabe, o Garrincha da Ponta Esquerda. Canhoteiro, né? O grande jogador do São Paulo Futebol Clube, time do Léo Magno aqui, canhoteiro. E não conseguiu jogar tanto pela seleção brasileira por um motivo. Tinha medo de aviões. Canhoteiro tinha muito medo de aviões. E ele que é de curuatar, lembrando. Isso. Tinha muito medo de avião. E aí ficava impedido de algumas viagens pra acompanhar a seleção brasileira. Grande ídolo do futebol. Talvez me atreva a dizer o maior nome da história do futebol maranhense. Sim. Canhoteiro. E recebe a medalha canhoteiro, o Zico. Lembrando que essa medalha canhoteira é entregue para pessoas que fomentaram, de alguma forma produziram dentro do futebol nacional, do esporte nacional. Certíssimo. A gente agora vai pra um breve intervalo. E logo após o intervalo a gente fala de futebol aqui no Dentro da Área. Vamos falar do empate em um a um do Sampaio contra o Novo Horizontino aqui no Castelão. De volta com o Dentro da Área. Agora a gente vai falar de futebol. Vamos falar do jogo do Sampaio e do Novo Horizontino. Sampaio e Novo Horizontino se enfrentaram no último sábado e o jogo terminou empatado em um a um. O Sampaio até quase no final do jogo estava ganhando de um a zero o gol de Neto Paraíba, feito logo no começo do segundo tempo, mas deixou empatar nos minutos ali, finais da partida. Bajo, mais uma vez, deixando uma parte da torcida triste. Uma parte não, rapaz. A torcida todinha do Castelão ficou triste. Não é, Camila e Novo Mago? Quem é que estava lá? Todo mundo estava torcendo para o Sampaio, rapaz. E o Sampaio perdeu. Perdeu a chance de ganhar três pontos. Mas aqui tem algumas coisas a se falar, relatar sobre esse jogo aqui. Primeiro, lembrar que bem legal ver a presença de público. O Sampaio finalmente, torcedor da Bolívia, querido, está presenciando, está indo ao estádio. Promoção feita pelo presidente Sede Frode, 10 reais de ingressos. Está dando certo. Facilita o processo. Está dando certo. 10 reais, foram quase 7.900 pessoas presenciando o Castelão. Então, a média de público do Sampaio tem melhorado após essas campanhas. Inclusive, no último jogo, teve a reabertura do Setor 4. Foi, que é interessante. Que é interessantíssimo e é um setor que muita gente gosta de estar ali. Isso, isso, exatamente. Estava com o Setor 1, 4, 5, 6 e o coberto. Estavam abertos no último jogo. E a gente pôde presenciar um confronto entre Sampaio e Novo Horizontino. Tem várias coisas a falar a respeito do jogo. Já falei a respeito do público. Bem legal, Dani. Bem interessante mesmo. Por exemplo, o público com o Sampaio de volta ao estádio. Mas, especificamente, com relação, Dani, ao jogo, a gente tem que destacar o seguinte. O Sampaio Correia foi dominado pela equipe do Novo Horizontino no segundo tempo. Mas, aqui, tem uma coisa a se frisar. O Novo Horizontino é uma equipe que está em outro patamar com relação ao Sampaio. O Sampaio disputa para não cair. A briga do Sampaio é para não ser rebaixado para a Série C de 2024. E o Novo Horizontino briga verdadeiramente pelo acesso. Inclusive, o Novo Horizontino está a dois pontos apenas do G4. E a dois pontos do segundo colocado. Porque está todo mundo ali empatado, está tudo embolado. Então, é uma equipe que briga para subir e o Sampaio briga para não cair. Dito isso, a gente tem que falar algumas coisas sobre o Martiore. Como que ele administrou esse time, montou esse time do Sampaio. Mais uma vez, Vitinho na ponta esquerda. Para mim, não tem condição alguma desse cidadão ser titulado do Sampaio Correia em uma ponta esquerda. Se você quer dar uma lateral esquerda para ele, tudo bem. Ele é lateral esquerda, então ele vai jogar na lateral esquerda. Mas ponta esquerda não dá. Ele é completamente inoperante. Mais uma vez, o senhor Pimentinha foi altamente sobrecarregado. Porque o Sampaio tem pouca criatividade em escolhas ofensivas de jogada. Ou seja, toca a bola com o Pimentinha e veja o que Deus quiser. E ele vai resolver. E seja o que Deus quiser. Ele resolve. E seja o que Deus quiser. E olha que ele não aguentou no segundo tempo que pediu para sair. E tão cansado que ele estava porque recebia a bola toda hora e estava tentando ir para cima. Muitas vezes conseguia. Aquela jogada eterna de Pimentinha. Algumas vezes ele não consegue mais. Até por conta da idade. Também por conta do gramado alto do Castelão. E não dá. Não dá. O Sampaio tem muito pobre na parte criativa. E, com dito isso, mais uma vez o Sampaio explora o chute de fora da área de Neto Paraíba. Dessa vez, até acho que o goleiro falhou. A bola foi de muito longe. Pingou antes do goleiro. E encobriu o goleiro. Para mim, o goleiro do Novo Horizontino falha naquele lance. O Sampaio não tem nada a ver com isso. Gol do Sampaio. Depois do gol do Sampaio, o Sampaio foi extremamente pressionado pela equipe do Novo Horizontino. E o senhor Luiz Daniel foi o melhor da partida. Mais uma vez. Mais uma vez. O senhor Luiz Daniel, goleiro do Sampaio, é o melhor da partida. Porque salvou o Sampaio. O Sampaio sofre o gol do Bajo já aos 44 do segundo tempo. Apagado as luzes. Quase no segundo tempo. Mas era para ter sofrido outros gols. E aquele... O Sampaio está no lucro. Esse 1x1, para mim, foi lucro. O Sampaio era para ter perdido essa partida. Mas temos que ter que ser bem sinceros com o torcedor tricolor. Para mim, o Marti Ori erra na formação de jogado. Alguma insistência. Principalmente jogando com esse Vitinho aí. Para mim, não dá. E demorou também na hora de alterar o time. Porque Pimentinha e Ídalo estavam mortos dentro de campo. Completamente esgotados. E ele demorou demais para tirar os dois. E tentar, de alguma forma, mudar a parte ofensiva do Sampaio Corrêa. O Sampaio sofreu demais. Conseguiu trazer esse 1x1. Conseguiu tomar só um gol. E ficar com 1x1. Foi o menos pior dos resultados. Foi lucro. Foi lucro. Tendo em vista a pressão que sofreu da equipe do Horizonte no jogo inteiro. Dito isso, a equipe da Chapecoense também empatou. Então, a distância de 5 pontos permanece para a zona de rebaixamento. Nesse momento, a Chapecoense tem 30 pontos. E que é o primeiro time ali que abre a zona de rebaixamento. E o Sampaio tem 35 pontos. Então, tem uma certa gordura. O problema, Dani, é o seguinte. Faltam 7 jogos. Se a gente fizer uma conta rápida, eu acredito que o corte esse ano não vai ser de 45. Vai ser menos. Porque as equipes de lá de baixo não estão pontuando. Elas só empatam ou perdem. Empatam, perdem. Empatam, perdem. Empatam, perdem. Então, esse corte deve ser inferior. Vamos supor que seja 44. Eu estou até sendo um... Um pouco. Está dando um lucro também. Eu acho que vai ser um pouco menor, viu, Dani? Eu acho que esse corte ali vai bater nos 42. 42, 43, mas vamos botar que seja 44. Amigos, torcedor e torcedora da Bolívia, querida, você que está aí acompanhando o programa dentro da área, são três vitórias. São três vitórias. São sete jogos, três vitórias. Sampaio tem ainda sete jogos. Quatro fora de casa e três em casa. Ganha esses três jogos em casa e o Sampaio escapou. O Sampaio não vai correr risco de rebaixamento. Continua na Série B de 2024 e ganha o seu título no ano do centenário. Que o título no ano do centenário do Sampaio é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o título do centenário. É pouco? É pouco. Mas é só isso que restou para o Sampaio Corrêa. Mas sai no lucro o Sampaio desse ano de 2023. Sai, porque foi um ano terrível dentro de campo para o Sampaio correr e resta isso. Lembrando também, Dani, que próxima rodada nós teremos Sampaio e Ceará. Na verdade, Ceará e Sampaio. Ceará e Sampaio, que vai ser o Castelão. Próximo sábado, lá na Arena Castelão, lá em Fortaleza, capital do estado do Ceará, às seis e meia da noite. Seis e meia da noite, Castelão, dia 14 de setembro. Lá no Ceará, teremos Ceará e Sampaio. O Ceará está bem? Não. Não. Está mal. O Ceará está mal. É um time que tem muito dinheiro? Tem. Foi investido muito dinheiro? Foi. Foi um time que ganhou a Copa do Nordeste? Ganhou. Sem duvidar, é a maior folha da Série B. Não duvido. Só que não deu certo. Só que o planejamento não deu certo. E o Sampaio vai encarar esse Ceará lá no Castelão. Está até difícil o Ceará namorar e beliscar ali o G4. É um jogo para o Sampaio trazer ponto. O Sampaio precisa trazer algum ponto de lá. Um empate é um bom resultado? Nesse cenário atual, é. Nesse cenário atual, é um bom resultado empatar com o Ceará lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Então, torcedor, torcedor do Sampaio. É isso que restou para a nossa Bolívia querida desse ano. Torcer para o Sampaio não cair. E enfrentar o Ceará nesse fim de semana, não vai ter o Pimentinha. O Pimentinha deve não ir. Temos esse... Deve não ir. Relação também ao Pará, que levou o terceiro amarelo, também não vai. Mas, em compensação, tem a volta de chance. Temos esses problemas crônicos do Sampaio, né? Medo de avião. Mesmo que seja uma hora e quinze de avião daqui para lá. E uma hora e quinze nada, rapaz. Cinquenta minutos. É porque ele tem essas coisas, viu, gente? Todo mundo sabe. Precisou pegar avião no Pinto Martins, ele não consegue. Não vai. Fibrose, panturrilha, desgaste muscular, qualquer coisa, né, Domani? Desconforto estomacal também já teve. Desconforto estomacal. Conjuntivite. Conjuntivite. Virose. Covid. Qualquer coisa. Mas ele não viaja. Ele não viaja. Nosso xodó da torcida maranhense, o Pimentinha não viaja e não vai viajar. Pará não vai viajar, é uma perda sensível. Sim. Capitão do Sampaio, lateral esquerdo. O Sampaio pode botar ali o Alisson. Até esse Vitinho aí mesmo, aí, ó, bota ele pra jogar lá, tudo bem. Tem que entrar. De lateral. De lateral. Tem que entrar. De lateral ele é um bom jogador. Bota ele lá de lateral. Isso não pode ser de ponta esquerda. Não, aí não. De jeito nenhum. Isso aí é invencionista. Isso aí não existe. Aí pega o Vitinho lá, bota lá. Ou então o Alisson. Tudo bem. Tem jogador pra jogar na lateral esquerda. Reforço de peso. Rafael Jansa. Aí é reforço de peso pra zaga. Zagueiro que tava fazendo uma dupla bem forte do Sampaio. O Sampaio passou muito tempo sem sofrer gol. Sem perder. E o Rafael Jansa fazia parte dessa dupla. Então, tomara que ele volte. Acerte o sistema defensivo e o Sampaio consiga um bom resultado diante da equipe do Ceará. Lá na Arena Castelão, em Fortaleza, seria fundamental pro Sampaio correr nessa briga contra o rebaixador. Inclusive, inúmeras torcidas organizadas do Sampaio estão se organizando pra ir lá pro Ceará pra fazer uma zoada lá dentro da Arena Castelão. Tem que ir, né? É pertinho. Pega ali um monte, né, Léo Mago? 18 horas de viagem. Até menos se o cara for ali pro Parnaíba, né? Ele tira ali mais rápido. Vai pra Fortaleza lá, empurrar. Eu acredito nesse um ponto na bagagem. Eu também acredito. E tô. Só tá aqui a camisa da Bolívia, querida. Até botei ela hoje aqui, ó. Tá vendo? Tá mais firme, tá mais firme. Ela não cai não, tá mais firme. Ela não vai cair, rapaz. Ela não vai cair de jeito nenhum, não. Ela tá aqui, ó. Camisa forte. Time campeão. Pelo orgulho. Pelo orgulho que essa cara seja assim. Tu não cai até aqui. Essa é de 2012, né, Greg? Não, 2013. Tá aqui com o patch, né? Do ano, do título de 2012. Essa aqui é de 2013. Essa aqui. Camisa do Papão do Norte. Lembrar também, né, Dani? Que vai ter eleição do Moto. Foi adiada. Foi adiada. Que era dia 20, né? Agora foi pra 16 de novembro. 16 de novembro. Eleição do Papão do Norte. Pra definir ali nova diretoria do Moto Clube de São Luís. E não podemos esquecer a camisa que a gente ganhou aqui, né? Do Moisés, ó. Do bote Gregório. 91 anos de história do Mike. 91 anos de história do goleiro Moisés. Nosso baral tá ficando bonito, Greg. Tá lindo. Eu tô gostando. Vai vir daqui a pouco, vir uma do Imperatriz. É massa. Fim de papo, Greg. Fim de papo. Quem quiser assistir a gente, onde é que pode assistir? Você pode acompanhar nosso programa através de nossos canais de interação, né? Tem o nosso site, que é o al.ma.leg.br.tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269 3028. O nosso WhatsApp, que passa aqui embaixo da sua tela. E lógico, não esqueçam, dentro da área tem reprise. Toda terça-feira, às sete e meia da manhã e também às duas horas da tarde. Você pode acompanhar nosso programa em várias espécies, canais, métodos, modos e tudo mais. É multimídia. É. É multiplataforma. Completo. Obrigada, viu, Greg? Na hora. A gente se encontra no nosso programa. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.